A solenidade de inauguração do trevo da BR-491, no quilômetro 27, aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, localizada no Parque da Mogiana, em Guaxupé. O evento contou com as presenças do Superintendente Regional do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes de Minas Gerais, José Maria da Cunha, o Diretor-Geral do DR e o Departamento de Estradas de Rodagem, José Elcio Montesia, e o Diretor Operacional, Luiz Alberto Dias Mendes, o Secretário de Transportes e Obras Públicas, Carlos Melles, o Deputado Estadual, Antônio Carlos Arantes, o Prefeito de Guaxupé, Jarbas Correia Filho, e o atual Vice-Prefeito, Weber Quintela, que também é ex-prefeito, vereadores, prefeitos da região e lideranças. Esse trevo, ele já há de muitos anos, é o play da comunidade, né, através do seu porta-voz, lá no início, aí, doutor Kleber. Os deputados, na época, federal, Carlos Melles e o deputado Estadual, Antônio Carlos Arantes, também, da mesma forma, sempre diziam que era uma necessidade extrema e a gente estava vendo que, realmente, através dos relatos da nossa unidade aqui de passos, dizendo que isso aqui, realmente, ele trazia muito problema, muita morte, então, isso foi sensibilizando. O secretário Carlos Melles, quando assumiu a pasta, conversou isso com o governador, o governador definiu, então, que isso já era para ser feito. Eu acredito que isso é uma contribuição extremamente significativa, não só para a comunidade aqui de Guaxupé, mas também para todos os usuários da nossa rodovia. E isso, realmente, é o maior desejo nosso, que tenha, realmente, sempre um trânsito seguro e com qualidade para os nossos usuários. O trevo de acesso a Guaxupé foi totalmente reformulado, onde as rotatórias foram alargadas, aumentando a trafegabilidade de quem passa pela BR-491 e para quem tem acesso ao município. Um canteiro central divide as duas pistas duplas e o trevo ganhou nova sinalização horizontal e vertical. De acordo com o prefeito de Guaxupé, Jabas Correia Filho, a reestruturação do trevo era uma antiga reivindicação dos moradores, já que muitos acidentes graves foram registrados no local, com a perda de muitas vidas. Essa obra começou em 1997, quando o Dr. Heber foi a Belo Horizonte e pediu aos secretários da época, ao DENIT e ao DR, que pensasse, analisasse e colocasse no papel essa obra. E hoje nós estamos conquistando isso, não só Guaxupé, mas como toda a região. Isso é muito importante. A obra integra o Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária do Estado de Minas Gerais, o PRO-MG, na jurisdição da Coordenadoria Regional de Passos. Para o secretário de Transportes e Obras Públicas, a intensificação da melhoria das rodovias é fruto de um trabalho integrado entre o Estado e o DR. Melli sugeriu que o trevo leve o nome do pecuarista, conhecido como o Rei do Leite, Olavo Barbosa, que também investia em café. O produtor serviu de inspiração para a novela Rei do Gado e morreu no ano passado, aos 89 anos. O Dr. Heber, como foi prefeito, já fazia demandas. Eu, como deputado federal, já fazia. O Antônio Carlos, depois de deputado estadual, também. Mas quando eu falei da força política, da força da representação, foi preciso que a região tivesse um secretário de Estado de Transportes e Obras para fazer acontecer. E eu acho que essas são as coisas que vão sendo crescentes. A mesma coisa eu tenho feito com o governo federal. Obras em Minas que não saíam, pela seriedade, pela ética, pela confiança, pela amizade, mas, sobretudo, pela necessidade. As obras estão saindo, como foram faladas aqui, do governo federal com o governo do Estado, do governo do Estado com os governos municipais. Eu tenho a impressão que esse é o grande motivo do nosso trevo estar pronto. Espero com o nome do Olavo Barbosa. O secretário destacou que outro trevo prestes a ser entregue é o do Japia, também localizado na BR-491. O trevo já está pronto. Está faltando só a sinalização, passamos por ele hoje. A obra são dos dois trevos. O trevo da usina é um trevo mais modesto, mas atendendo as necessidades da usina e a segurança da entrada de trabalhadores e do transporte. Mas o trevo também já está pronto, não inaugurando, porque falta a sinalização. E é uma inauguração simbólica desses dois, porque o grande trevo, a grande demanda de anos era esse, o trevo da Vime, como é chamado. Segundo o diretor-geral do DR, José Elcio Montesia, apesar de Minas Gerais ser um dos estados mais importantes da federação, sua malha asfáltica impossibilitava o desenvolvimento de diversas regiões. Por isso, os investimentos na última década aumentaram em 50% a extensão das rodovias mineiras. Até 2002, Minas tinha 13 mil e poucos quilômetros de rodovia pavimentada e hoje nós temos 20 mil e 300, avançou um pouco mais de 45, quase 50% em relação a toda a história passada. Então, realmente é um fato significativo. Nós vimos que os últimos governos, Aécio Neves e agora o governador Antônio Anastasia, avançou significativamente a vontade do governante de trazer maior condição de vida, maior qualidade de vida para o povo do interior através de programas de pavimentação e reduzindo de forma significativa o custo de transportes e a qualidade e a segurança para os usuários.